Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica simples, rápida e muito eficaz, tá? Pra tá resolvendo o problema daquele computador Guia Mi, ele tá com o multisseguro ativado e a gente não consegue desativar. Vamos lá rapidinho pro vídeo, que esse vídeo vai ser bala. Então pessoal, toda vez que eu vou fazer o boot com pendrive, aparece a mensagem Secret Boot Fire, né? E por que que isso acontece, pessoal? Bem aqui, ó, em boot, ele vai tá o Secret Boot Enable, tá? A gente não consegue passar por ele, ó, pra fazer o Disable, né? E aí toda vez que ele vai tentar inicializar pelo pendrive, vai dar aquela mensagem, ou então ele vai subir pelo próprio HD do cliente ou o SSD. Aí o que que acontece? Você vai ter que fazer o seguinte, aqui em Security você vai setar uma senha, tá? Vou botar 1, 2, 3, 4, Enter, 1, 2, 3, 4, Enter. Beleza, pessoal, agora a gente vai aqui pro lado e a gente já consegue desabilitar, tá bom? E aí o que acontece? Muitas das vezes, você entrega pro cliente, ele vai perguntar senha, alguma vez vai precisar formatar e você não vai mais lembrar. Aí você vem aqui, digita a senha, 1, 2, 3, 4, e bota Enter, Enter, pronto. E aí já ficou sem senha, tá? E você conseguiu alterar aqui, ele não vai mais modificar. E aí agora você vai conseguir fazer o boot normalmente pelo seu pendrive, tá bom? Vamos só alterar aqui a ordem de boot. O pendrive F10, ok. E agora não teremos mais a mensagem de Security Boot Filery. Aí, me saldando pelo pendrive já. Vamos esperar carregar. Pronto. Pronto. Deixa a interface de instalação na tela. E é isso aí. Dica rápida e fácil. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Valeu, forte abraço.